Aí o outono chegou! Ah, eu adoro o outono! Com ele chegou as folhinhas a cair... É verdade! Ah, é um carinho de frio também! O friozinho! Pois é, o friozinho! É por isso que tu tens um chapéu e eu também tenho! Estamos bem bonitos com o chapéu do outono! É verdade! Por falar em outono, diz-me lá, qual é que é a tua fruta preferida? Ah, e a minha fruta preferida, o que é que eu gosto de comer? Ah, amêndoas! Ah, e amêndoas, também gosto de amêndoas, mas também gosto de nozes! Ah, eu também gosto de castanhas! E de aos peras! Ah, e maçãs, e maçãs! Ah, e romanzinhas! Ah, e avalãs! Ah, e peras, adoro peras! Ah, eu cá não gosto de peras! Não gostas de peras? Não! Mas quem é que não gosta de peras? Eu não gosto de peras! Já disse! Mas porquê? Pela manhã me dão peras, ao almoço peras me dão! À amarenda, pão com peras e à ceia peras com pão! Ah, não gosto de peras! Não ademina!